Fala galera, beleza? Lendo na área, bordo da nossa Start 160 e estamos mais uma vez na ilha de Mosqueiro. Praia do Bispo, Praia Grande e Vila. Todos os lugares aqui em Mosqueiro é unânimo, lugar muito legal, muito aconchegante, então não tenho o que dizer de Mosqueiro. A vila aí é conhecida pela igreja Nossa Senhora do Ó, a Padroeira de Mosqueiro e a Tapioquinha. Tapioquinha da Vila aí que faz sucesso, qualquer lugar que a gente fala de Mosqueiro, a gente chega, falou de Mosqueiro, falou de Vila, Tapioquinha. Então é pra lá que nós vai. Eu sei rapaz, eu errei. Eu errei não, né? Fiz de propósito. É pra lá que nós vamos. Que é mais melhor. Ops, mais melhor. É melhor. Em todos os quatro cantos da vila, da ilha, da ilha de Mosqueiro, é casa cheia. Movimento sempre grande. Não tem esse lugar que não tem nenhum movimento. Quem não conhece tem um terminal, rapaz, Mosqueiro. Quem faz a festa é os amarelinhos. O famoso amarelinho. Então essa é a praça da Vila de Mosqueiro. Ambiente é agradável. E bom de passar aí uma tarde. Ver o pôr do sol. Lugar bacana, lugar legal. Olha essa rale de Davison. Olha só. Eu acho que é. Não conheço motos. Eu acho que é uma rale de Davison. Fazer que nem um cara que foi mexer nas coisas dos outros, esqueceu o chapéu. E a polícia falou. Viu no chapéu o rale de Davison. Se você quer o escopado, o rale de Davison. Então é isso aí, meus amigos. Essa aqui é a Vila. Conhecida pela Tapioquinha e da Igreja Nossa Senhora do Ol. A Senhora do Ol ainda mais na frente. O movimento é grande. Essa aqui é a... Galera, até de tarde come Tapioquinha aí. Tem jeito. Olha o nome ali em cima. Tapiocaria. O pessoal que vem de manhã cedo. Um sábado, um domingo aí. De manhã cedo aí vem direto pra cá. Depois pra... Cair pras praias. E a Igreja Nossa Senhora do Ol. É isso aí, meus amigos. Vila. Lugar... Agradável. Lugar... Legal de... Passear. Lugar bom de... Vê o pôr do sol. Recomendo que Vila eu conheça. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fiquemos por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.